Trazer uma informação que está circulando, inclusive pelas redes sociais e a Polícia Militar de Meio Ambiente já está realizando mais levantamentos para trazer mais detalhes de uma onça que teria sido encontrada morta às margens da MG 217. Nós estamos mostrando imagens aí no vídeo feito da localização dessa onça, supostamente ali na região de Valão. O episódio, de acordo com informações, teria sido registrado na noite de ontem. Um grupo de ciclistas teria encontrado às margens da rodovia da MGC 217, a estrada que liga Teoflotone a Poté, uma onça pintada morta, aparentemente tratando-se de um filhote. O animal apresentava sangramento, mas ninguém soube informar detalhes sobre o atropelamento ou qualquer outro ocorrido com esse animal. A Polícia Militar de Meio Ambiente já foi acionada para recolher esse filhote de onça e tomar as demais providências pertinentes ao caso. É aquela história, o animal tem o seu habitat natural. Aí o homem realiza queimada, realiza a devastação, a degradação ambiental, aí os animais têm que sair à procura de alimentação, à procura de comida para outros locais e acaba sendo vítima de acidentes, de atropelamento e de outros problemas, como nesse caso aí provavelmente ocorreu. Nós estamos no aguardo de mais informações, inclusive um animal muito bonito, né? Esse filhote de onça, a gente está mostrando aí pelas imagens, que teria sido localizado às margens ali da MGC 217 na estrada de Poté. Isso já circulando nas redes sociais e a gente está em contato aí com a Polícia Militar Ambiental para tentar buscar mais informações sobre a procedência realmente desta informação que viralizou nas redes sociais nas primeiras horas da manhã de hoje. E assim que tivermos mais informações, vamos trazer aqui para os ouvintes do Conexão 98 o local exato onde esse filhote de onça foi encontrado e também o que vai ser feito, né? Já que em muitos casos, quando há o atropelamento e a morte de animal, há o recolhimento para taxidermizar, que é aquele trabalho de empalhar o animal, né? Que fica aí, inclusive, servindo para exposição de alguns eventos da própria Polícia de Meio Ambiente. E nesse caso aí, muito provavelmente, deve ser o que vai acontecer. Não sei se é possível ainda fazer esse trabalho para preservar, pelo menos, né? O corpo aí desse animal através da taxidermização, que é o trabalho de empalhar o animal. E, inclusive, já tem alguns animais desses que são apresentados nas exposições da Polícia Militar de Meio Ambiente. Lamentável, né? A morte desse filhote de onça, um animal realmente muito bonito, né? Provavelmente um macho e muito bonito, realmente, o animal que, infelizmente, morreu às margens da MGC 217, muito provavelmente ali na região de Valão, tendo sido encontrado por ciclistas que transitavam pelo local. É, parece uma onça pintada, né? Bonito, realmente, viu? Um animal muito bonito. Infelizmente, aconteceu essa situação aí do atropelamento, provavelmente um atropelamento na MGC 217, na estrada do município de Poté. Tchau, tchau, tchau.